Bom dia a todos, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje é um dia muito especial, uma data muito querida, em que uma pessoa maravilhosa está fazendo aniversário. Essa pessoa tem sido muito importante na minha vida. É uma pessoa que, sem ela, eu não estaria aqui. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e pelo aniversariante do dia, que é a minha mãe. É uma pessoa muito especial e eu quero desejar que hoje seja o melhor dia da sua vida, mãe. Tudo que a senhora fez, tudo que a senhora faz, sempre memórias boas dos atos, dos conselhos, de todas as vezes que a senhora falou alguma coisa, foi sempre para nos favorecer. A senhora sempre se preocupou com a gente, mais com a gente do que com a senhora mesmo. Então hoje a atenção especial é para a senhora. Desejo que Deus retribui em benção todo o amor, todo o carinho, tudo que a senhora distribuiu entre os filhos, entre as amizades, entre todas as pessoas que passaram pela sua vida. Então hoje, mais do que especial, o dia é todo seu. Que Deus apareça com providência de coisas boas, de muita prosperidade, muita paz, muita alegria, porque a senhora merece. Feliz aniversário, mãe. Deus te abençoe. Parabéns. Feliz aniversário, mãe. Legenda Adriana Zanotto